Oi pessoal, eu sou Berenice e eu sou a Uti. Somos parceiras da empresa Kim Ross e amamos contar história. Estamos no integrar eixo cultura e combate a Covid-19. Venham, venham conhecer mais a nossa história. Viaje conosco nesta linda caminhada. Venham conhecer a história de Paracatu. Berenice, vamos passar algumas informações sobre a nossa história para essa turma? Vamos. Então vamos lá. Hoje então vamos falar das nossas histórias, da nossa gente e da nossa cultura. Cultura é o modo de viver, de pensar. São os hábitos e costumes de uma comunidade. Ah, o que é transmitido de geração a geração. Ah, Paracatu, nome de origem tupi, que significa rio bom, é uma história. Você sabia que o nome de Paracatu, nem sempre foi Paracatu. Começou com o nome Arraial de São Luís e Santana das Minas do Paracatu. É, e no início o Paracatu era apenas um arraial, onde hoje é o bairro Santana. Ah, como eu gosto é daquele Santana? Ah, você nasceu lá, não foi? Sim, e com o passar do tempo, chegaram aqui duas bandeiras. Bandeiras? Ah, estou me lembrando. Bandeirantes. Isso. E bandeirantes, eu aprendi, eram aquelas pessoas que viajavam em busca de riquezas e terras que ainda não tinham sido exploradas, conhecidas. E aqui chegaram duas bandeiras que começaram, então, a construir a nossa história. Ah. É, o Felisberto Caldeira Branco e José Rodrigues. José Rodrigues Frós, isso mesmo. É. O Felisberto Caldeira Branco, você sabia? Ele chegou lá pelo Arraial, onde hoje você disse que era o bairro Santana. E ele, como era explorador, buscava terras, riquezas, ele começou a buscar riquezas em dois córregos. É verdade. É. Num, ele encontrou muito ouro, sabia? Então, menina, que maravilha, né? Por isso, ele até deu o nome para o córrego de córrego rico. No outro, dizem que ele não achou nada. Nada de ouro. Aí, ele apelidou o córrego de córrego pobre. Fiquei sabendo também que, naquela época, o córrego rico, além de ouro, tinha água demais. E agradava todo mundo e servia todo mundo. Garimpeiros, lavadeiras, crianças que iam para brincar, nadar, enquanto as mães lavavam roupa. Não, e eu mesma já lavei muita roupa, já brinquei muito, nadei muito. Isso com a turma toda lá de casa e os paredes do Santana. Verdade. Você lembra do córrego rico nessa época? Muita água, muita água mesmo. E olha só que beleza. Lá, as pessoas, olha o tanto que ajudava as pessoas. Lagoavam-se a areia, tiravam o garimpo, bateavam naquele caixote, lavavam roupa, lavavam vasilha, tinha as cacimpas. Ah, eu lembro. Agora que eu lembrei, não lembro lá no córrego rico, mas em outro lugar, uns buracos que eles afundavam e depois a gente enfiava a vasilha, uma cuia, para tirar a água. A água era afastada do córrego. Então, lá na areia, fazia-se o buraco e a gente chamava aquele ali de cacimba. Aprendemos com os velhos, né? E aí, as pessoas mais velhas, as mais antigas, não tomavam água da torneira, não. Então, era da cacimba. Ia lá na praia buscar água na cacimba, para botar no filtro. Ah, que maravilha. Eu lembro que a minha avó falava que a água era doce, deliciosa e que não tinha veneno que vinha de torneira, né? Então, que por isso, ninguém nem adoecia, porque a água era pura, bem limpinha do córrego rico. Então, mas... Será que tinha ouro nessa água também? Ah, não. Será? Ah, mas lá era muito poço. Eram, sabe? Muitos que a gente gostava, depois que eles terminavam de apurar o ouro ali, ficavam aqueles buracos que eram poços d'água, né? E a gente aproveitava para pular, para brincar, para nadar ali, para brincar naquela água gostosa, saudável. Mas falando lá na época dos bandeirantes, Paracatu ainda era colônia de Portugal, sabia? E no dia 20 de outubro de 1798, foi que a dona Maria I, rainha de Portugal, elevou o arraial à condição de vila do Paracatu do Príncipe. Ah, eu até sei. Paracatu do Príncipe. Naquela época, em Portugal, havia nascido um príncipezinho com o nome de Pedro. E a dona Maria, para fazer uma homenagem, colocou o nome Paracatu do Príncipe, em homenagem a esse príncipezinho que havia nascido. E na verdade, esse príncipezinho, mais tarde, foi uma pessoa tão importante para a nossa história, porque ele virou, sabe quem? Dom Pedro I. E que em 1822, nada mais, nada menos, proclamou a independência do Brasil. Olha que legal! E em 9 de março de 1840, aí, assim, Paracatu deixou de ser chamada de Paracatu do Príncipe e foi apenas Paracatu. Ah, foi quando ele foi elevado à cidade, não foi? Foi. Deixou de ser raial, deixou de ser vila e passou a ser cidade. A cidade de Paracatu. A nossa linda Paracatu. Paracatu, Rio Bom. Como a gente gosta dessa cidade. Como amamos essa cidade. Mas, muitas pessoas daqui não sabem. Paracatu tem tantos livros que contam histórias e lendas da nossa cidade, que por isso guardam as memórias. São as nossas memórias. Que a história vai mudando de geração a geração. Mas as pessoas vão desaparecendo. Se não tiverem esses livros. E você sabe que através da Academia de Letras do Noroeste de Minas, é que todos terão a oportunidade de conhecerem melhor a nossa história? Pois é. Porque na Academia, nós temos pessoas que escreveram e que escrevem, até hoje, a história de Paracatu. E nós convidamos vocês a fazer essa viagem conosco. Visite a Academia de Letras, que seja através da internet, por causa da pandemia, né? Mas vocês irão conhecer os livros e irão viajar pelas histórias da nossa cidade, com as lendas, com os causos, né? E com tanta poesia, com tanta beleza. Passando a pandemia também, a Academia, aquela casa tão linda, fica sempre de portas abertas para receber quem nela quiser ir lá buscar conhecimento, né? Ah, falando em escritor, me lembrei agora de uma escritora, sabe quem? Dona Zenóbia Vilera Loureiro. Foi até a pessoa que doou a casa onde hoje é a sede da Academia, ela doou para a cidade de Paracatu. Olha que presente. Doou aquela casa para ser a sede da Academia de Letras. E eu lembrei de um livro lindo que ela deixou escrito para a gente. Paracatu, um passeio no tempo. E nesse Paracatu, um passeio no tempo, sabe o que eu me lembrei? De uma história que ela contava de uma senhora que tinha a língua presa, que falava com um pouco de dificuldade e que adorava construir bonecas. Essas bonecas eram feitas de pano, sabia? Negras, de pano. E mais tarde, vou te contar, minha mãe sempre contava que elas receberam o nome de Bonecas de Orobó. E outro dia, sabe o que eu descobri? Que o acadêmico Florival Ferreira, lá da Academia de Letras, escreveu até uma peça de teatro com esse mesmo nome, Bonecas de Orobó, em homenagem a essas bonecas. Ah, que maravilha! E olha, você falando aí, eu vasculhando o livro aqui, olha só que lindo desse poema, Bonecas de Orobó. É? Olha aqui, eram recheadas com trapos de pano, pano alvíssimo desse ar. Eram bonecas com estilo próprio, fortes, rechanchudas. Os cabelos de lã, amarela, preto ou marrom, lisos ou encarancolados, ou presos ao couro cabeludo, com o pimento do reino. Não é que o Orobó conhecia a mesclagem das rapas? Mesmo? Certa vez, fez uma boneca preta com olhos azuis. Ou loira com olhos pretos. E índia com olhos verdes. Nocar de pinas coloridas, e berloques e enfeites, e saias de babados. Só faltava cantar, o que que a baiana tem? Tem graça como ninguém. E as longas tranças e brincos de argolas douradas. É, o Orobó, uma preta cândida bondosa e bastante inteligente. Moça cheia de virtudes. Consta que tinha a língua presa, o que dificultava a pronúncia. Mas com a convivência, a compreendimos perfeitamente. Hum, está no paraíso, a confeccionar bonecas para os anjinhos. Que linda! Não disse? Eu amo. E a peça de teatro do Florival está aí para ser apresentada. Nós vamos achar aí, vamos conseguir o patrocínio. E nós vamos mostrar mais sobre essa boneca de Orobó. Muito bom. Eu lembro que uma comadre da minha mãe tinham duas bonecas de Orobó, lindas. Só que eu não sei onde andam essas bonecas. Se tem, né? Mas lindas, lindas. E a minha mãe contava muita história de Orobó e conheceu Orobó. E a Dona Zenóbia nos deixou esse presente. E como Dona Zenóbia, muitos outros. Todos os outros, né? Acabêmicos com grandes histórias, com grandes poemas, com causos, com lendas. E tantas outras informações sobre a nossa cidade. Que vale a pena aproveitar estes momentos de ficar em casa e começar a pesquisar os nossos livros. Os livros da Academia de Letras, dos grandes escritores acadêmicos. Que tem aí para nos dar mais e mais informações. Eu até lembrei, parafraseando o acadêmico Lavoisier Albernaz, quando ele fala. Tem muita coisa para ver quem vem a Paracatu. E eu concluo dizendo, tem muita coisa a aprender com as histórias de Paracatu. Muito bem. Então, pessoal, gostaram? Nós esperamos que sim. Aqui nós mostramos parte da nossa história. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.